Se você quer dar uma palavra, eu só posso te falar uma coisa, velho. A macharada eu acho que não, mas a mulherada só fala do intuito desse atento. Cai o cacho no safadão! Vai, barilho! Eu já vi bastante gente junto, mas aqui, rapaz, tem gente. E o pessoal do futeu, faz barilho aí! Top, top. Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado o pessoal que pegaram o burro de me receber lá. O pessoal que foi no hotel. Obrigado a todos os pessoal aí. A banda aí que me dê esse espaço pra... O pessoal do salário. Parabéns ao pessoal do... O pessoal da organização. Parabéns pra mim prazer. Deu certo.